Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, Provérbios 14, 12, Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final são caminhos de morte. Eu gostaria que você abrisse também João 3, 16, que é o versículo chave da Bíblia. Onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, vamos começar aqui o nosso testemunho. Eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro, mas ali em Ricardo de Albuquerque, no bairro de subúrbio aqui do Rio de Janeiro, tive uma infância relativamente gostosa, tinha bastante espaço para brincar, não morava em uma casa que tinha um quintal grande, então tinha bastante árvore para subir, lugar para jogar bola, soltar pipa, mas financeiramente falando, às vezes faltavam algumas coisas lá em casa. E por conta disso eu comecei a trabalhar muito cedo. E por conta disso também eu descobri muito cedo que se eu tivesse dinheiro eu podia resolver tudo. Porque com 8, 9, 10 anos eu fazia carreto na feira, vendia limão, engraxava sapato, ganhava meu dinheirinho, eu podia ir comprar um refrigerante, podia ir ao cinema, comprar uma pipoca e tal. E achei, peraí, esse negócio aqui dá certo, né? Se eu tiver dinheiro eu posso resolver tudo. Um raciocínio bem lógico quando você está ganhando alguma coisa, né? E eu resolvi trilhar esse caminho do eu vou ganhar dinheiro e com ele eu posso fazer o que eu quiser. Só que em uma determinada época da minha vida isso acabou me afastando dos meus pais. Porque eu comecei a me dedicar, a ganhar meu dinheirinho, comecei a ter minha independência muito cedo. E lá com 14, 15 anos eu já estava indo embora de casa achando que eu podia resolver tudo sozinho. Um dia eu simplesmente escrevi um bilhete, eu larguei em cima da mesa, falei, ó, fui embora, vou resolver minha vida sozinho, eu posso resolver sem depender de vocês. Eu não preciso mais de vocês para nada. Eu não sabia que aí eu estava cometendo um ato que seria muito trágico para a minha vida, né? Eu dei as costas para aquele casal que me amava tanto, mas que eu, um jovem rebelde, não conseguia entender isso. Sempre achando que os bens materiais é que estavam acima de tudo. E eu sempre fui muito determinado, muito brigão pelas coisas que me interessavam, né? Cheio de sonhos, cheio de projetos. Muitas coisas deram certo na minha vida. E eu só atentava para o que dava certo. Eu nunca liguei para o que dava errado. Eu nunca conseguia aprender com os meus erros. E o meu pai, desde criança, ele falava para mim, você é novo, ainda aprende. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, eu fui até a casa do meu pai para mostrar o carro a ele. Naquela época ele era um policial. E ele me perguntou, você tem carteira para dirigir esse carro? E eu falei, pai, eu não estou preocupado com isso, o que me interessa é o carro. Eu fui ali mais para afrontar o meu pai do que para deixá-lo feliz, né? E ele só repetiu a mesma frase para mim. Você é novo, ainda aprende. E alguns meses depois eu fui para a praia com os amigos. E na volta estava todo mundo bêbado. Eu falei para um colega meu, falei, ó, leva o meu carro, que eu vou levar o do fulano, porque ele está muito bêbado. Só que estava todo mundo igual, né? Só trocamos de carro. Mas eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, eu dei o carro para o Jorginho dirigir, o Jorginho não tem carteira. E nessa hora eu já tinha carteira, né? E não deu outra. O que aconteceu? O Jorginho bateu de frente com outro carro aqui na Jeremário Dantas. Toda vez que eu passo aí eu tenho essa triste lembrança. Acabou com os dois, foi perda total nos dois. Mas na hora eu consegui jogar o outro carro para cima da calçada, eu fui lá, tirei ele do carro, botei ele dentro do carro que eu estava e assumi como se eu tivesse batido. Nós tínhamos o mesmo porte atlético, né? Magrelos, os dois de short branco. E assumi aquilo tudo ali, foi uma confusão danada. E eu tive que chamar quem para ajudar a resolver? Papai, é claro, né? Eu tenho cara de bobo, mas não sou tão bobo assim, né? Chamei o papai para me ajudar a resolver aquilo lá. E quando ele foi me deixar em casa, ele falou, rapaz, você não consegue enxergar que está dando tudo errado. Eu falei, pai, não esquenta a cabeça não que eu compro outro carro, já vou pagar o do cara lá, está tudo certo. Eu só pensava nos bens materiais. E aí meu pai mais uma vez repetiu aquela frase para mim, você é novo, ainda aprende. E eu descobri, viu, o senhor falou ainda agora, né, sobre o tempo que está passando rápido. Aliás, eu acho que o tempo está igual basquete, está valendo dois por um, três por um às vezes. Rapaz, parece que foi ontem que eu escutava meu pai falando isso para mim. Você é novo, ainda aprende. E aí, saí dali, ele foi embora e tal. Voltei à minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. As coisas já dando, eu achando que dando certo na minha vida. Eu montei uma empresa, as coisas estavam fluindo bem. E um dia, estou indo para a praia, eu vejo uma japonhezinha pedindo carona aqui na Estrada dos Bandeirantes. Eu sempre fui muito vaidoso. Eu gostava de tudo importado, camisa, calça, tênis e tal. Só não tinha pensado nisso. Uma namorada importada, olha só. Então, eu vou dizer uma coisa para você que está aqui, que acha que já pensou em tudo, que Deus já realizou tudo. Tem muita coisa nova para acontecer ainda na tua vida. Tá bom? Não acha que você já sabe tudo, que já conhece tudo, não. Porque Deus tem sempre coisas novas. Nosso Deus é um Deus de surpresas. E a minha surpresa foi aquela. Uma bênção daquela pedindo carona, uma magrinha, abandonada, no meio do caminho. Quer falar? O pessoal vai pensar que era uma laranja podre. Não, sabe? Eu morava na Estrada dos Bandeirantes, no 2510. Quando o ônibus saía de cascadura, ele já saía lotado. Chegava na Praça Seca, mais ainda. Quando chegava perto da minha casa, então ficava difícil. E eu andava mais... Eu morava em frente a um loteamento e eu andava mais para cá, para os meus pais não verem. E eu ficava lá pedindo carona. E naquele final de semana estava tão difícil a carona. Mas estava tão difícil. E aí vinha um fuscão preto e eu detestava a fusca. Eu não tinha carro nenhum, mas detestava. E aí... E aí veio aquele carro, aquele fuscão preto de Veneci mesmo que eu vou. E fiz assim. Aí eu falei, e aí? Dá para dar uma carona? Ele falou assim, dá sim, entra aí. Aí eu... Para a minha galera que estava atrás do poste, o pessoal... Esperto, né? Esperto. Fusquinha já era rebaixada. Imagina aquela gangue toda. Acho que foi o primeiro arrastão do Rio de Janeiro. Arrastão misturado com invasão. Mas estava de olho nela. Varia a perna, sacrifício. E tal, fomos para a praia. E aí trocamos telefone e tal. Só que ela nunca ligava para mim. Nunca atendia o telefonema. Eu deixava o arrecado e não retornava. Aí uns três, quatro meses depois. Aí eu descobri que eu era irresistível. Que aí ela me viu passar lá em Madureira e tal. Aí ligou para a minha casa. Aí quando eu liguei para casa, quando eu cheguei em casa, se era uma sexta-feira, minha avó falou, ó, ligou uma pessoa aí para você, titico, nitico, fumico. Falei, não, não, já sei quem é. É um rico desses aí mesmo. É quimico. Aí ela ficou assim. Eu falei, vó, deixa eu ligar logo para ela e tal. Eu liguei e ela falou assim, oi, tudo bem e tal. Quando é que a gente pode se ver? Eu falei, exatamente hoje. Minha agenda está vazia. Vamos aproveitar e tal. Não podia perder tempo. E aí nos encontramos. Fomos ali no Rancho das Morangas. Não é propaganda não. Não tem jabá nenhum aqui. E aí começou a nossa história. E quando cheguei lá, encontrei um amigo meu, que nós éramos sócios. Aí ele quando viu aqui em mim, falou, cara, quem é essa menina aí? Eu já tomei posse, né? É minha namorada, cara. Isso aqui já era. Aqui já era e tal. E aí saímos, tal, daí, o primeiro beijinho. Eu já comecei a falar de coisa séria com ela. Falei, pô, se eu quero namorar sério e tal. E aí uns meses depois, fomos para o noivado, né? E eu, no dia do noivado, já foi uma tragédia. Porque eu cheguei lá na casa do meu sogro, já meio doidão, né? Gostava muito de beber. E meu sogro nunca bebeu na vida dele. E eu cismei, como todo bêbado chato, né? Cismei que ele tinha que beber naquele dia. E eu perturbei tanto o japonês, que ele, eu acho que para se ver livre de mim, ele falou assim, não, então eu vou tomar meio copo de cerveja. O japonês tomou meio copo de cerveja, foi um desastre. Ele ficou muito doido. De repente, ele... Acho que aquela cerveja estava batizada, cara. Ele, de repente, foi... Ele tinha um monte de gaiolas, de passarinho, foi abrindo as portas das gaiolas, os passarinhos voando tudo por dentro de casa. Eu falei, o que está havendo? Falei, japonês, o que é que há, japonês? Não, todo mundo tem que ser livre, todo mundo tem que ser livre. E tal, eu falei, rapaz. E, de repente, ele começou a passar mal, passar mal e apagou. Ficou uns três dias passando mal. Quase que eu mato o sogro antes do casamento. Mas ele era meio doido igual a mim, ele liberou ainda para eu casar com a filha dele. E chegou o sonhado dia do casamento, né? E eu pensava, poxa, eu quero ser um cara legal com a minha esposa. Quero amar a minha esposa, quero respeitar. Eu não quero ser ciumento igual o meu pai. Eu achava meu pai muito ciumento. Eu achava meu pai muito briguento. E um dia minha mãe vira para mim e fala assim, eu estou cansado, eu acho que vou me separar do seu pai. Eu falei, faz isso mesmo que meu pai é muito chato. A senhora está certa, vai viver sua vida, vai buscar sua liberdade. Eles dois se separaram e, em 1980, minha mãe morreu por causa de um câncer, de tanta tristeza, de amargura. E aquilo deixou um buraco muito grande na minha vida. E eu queria casar e ser diferente do meu pai. Eu queria ser um cara que amasse, que estivesse junto com a esposa, sem briga, sem confusão, sem ciúmes. E chegou lá o dia do sonhado do casamento. E aí dentro daquela igreja, eu prometi um monte de coisas para ela. Vamos ver se os homens se lembram aqui. Tem gente que está até se escondendo. Vamos ver se ainda lembra. No dia do casamento, o que você prometeu para a sua esposa? Eu vou te amar. E aí, rapaz, já esqueceram, meu Deus? Na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro. Estamos juntos, né? Então, tá bom. Vou deixar ela contar agora um pouquinho do estamos juntos para vocês. Bem, eu sou nascida e criada em Jacarepaguá. Eu sou a mais velha, tenho uma irmã. Ela mora no Japão. Nós somos descendentes de japonês. E ela mora no Japão, casada também, tem filhos. Nós morávamos ali na Praça Seca. Nós éramos uma família como outra família brasileira qualquer. Feliz. Papai, ele era chofé, né? Minha mãe era do lar. E às vezes minha mãe tinha que sair para ajudar no orçamento da casa. E eu sempre fui uma menina sonhadora. Sonhava em conhecer meu príncipe. Em casar. Em casar, ter minha casa. Queria ser igual aos meus pais. E quando eu fiz 15 para 16 anos, eu deixei minhas bonecas. E comecei a namorar. Fui uma menina bem moderninha. E conheci o Wagner. E ele, isso que ele falou é verdade. Ele logo ficou apaixonado. Já foi na minha casa falar com meus pais. Ficamos logo noivos. Já marcamos ali o casamento. E eu fiquei toda prosa. Porque afinal de contas eu ia casar. E aí eu fui na igreja. Cheguei na igreja. Padre Fernando, eu vou casar. Eu estou muito feliz. Eu quero a igreja linda e maravilhosa. Eu era prosa. Eu quero a igreja linda. Eu quero um tapete vermelho do início até o altar. E outra coisa, Padre Fernando, quando eu chegar na igreja, eu quero que os sinos anunciem a minha chegada. E aí, depois, quando eu colocar os pés dentro da igreja, que eu estiver já chegando quase no meio, eu quero que o coral fique de pé e cante. E aí o Padre Fernando me conhecia desde garoto. Eu estudava na Barão da Taquara. E às vezes eu tinha que fazer educação física lá, porque o colégio estava em obra. Ele, que mico, minha filha. Você não está vendo como é que está a igreja? Sem torre, sem tapete, está na carcaça, não tem nada. Aí, eu saí dali triste, fui andando. E quando eu cheguei na Taquara, encontrei com um amigo. Aí o meu amigo falou, e aí, que mico, está chegando o dia, né? Eu falei, então, meu filho, eu estou muito chateada. Estou vindo lá do Padre Fernando. Você sabe que não tem igreja, não tem nada. E outra coisa, tinha uma porção de carro para me levar para a igreja. Tinha até o Maveri, que veio o oitão. Com aquele rouco. E agora não tem nada que me restou. É um chevette, tudo bem que é zero, não é? Mas com um bigurrilho, todo amarelo, com aquela faixa. Aí ele falou assim, olha só. Vamos embora lá em casa, que eu vou te mostrar uma coisa. Se você gostar, bem. Se não gostar, aí quando eu cheguei lá, que bonitinho. Estava cobertinho assim, um fordinho. De 1929, todo original, vermelhinho, de capota preta. E eu disse assim, Thelmo, é com esse aí que eu vou. E aí eu fui, toda a vestida de camponesa, com aquele pé grandão. O carro, quando chegou na estrada do Carfundar, o carro começou a... Aí eu metida, toda a prosa, né? Eu descer, eu não vou descer. Mas naquela época tinha uma função de botequim. E as pessoas ficavam lá. Aí aqueles bebum vieram e empurraram o carro. E eu cheguei na hora e me casei. E quando o carro chegou na igreja, né? Aí papai, ele entra assim pela lateral. Aí papai desceu do carro, me pegou. E os sinos começaram a badalar. E aí eu botei o pé na igreja, o coral cantou. E eu comecei a chorar, aquele tapete vermelho, até o altar. Coisa linda, eu que não conhecia Jesus. Eu conhecia Deus, assim, ele lá no céu e eu aqui. Não é? E aí houve aquela cerimônia toda. Quando acabou, nós fomos receber os cumprimentos. E aí eu já tinha, por causa daquela beleza toda, né? Eu tinha esquecido. Mas quando eu vi o padre Fernando, que ele veio apertar minha mão, eu perguntei, padre Fernando, meu filho, o que houve? Não tinha nada. Fica quieta, que mil que eu coloquei uma fita cassete. O importante é que deu certo. Eu fiquei feliz, fiquei alegre. E aí fui para casa, teve um bolinho. Aí mamãe chegou, meu apelido é preta, por causa da minha irmã. Minha irmã chama Maninha e eu preta. Aí mamãe, preta, olha só. Você vai lá para a Lua de Mel? Quando chega lá, o Wagner vai pedir um chope, um uísque. Aí você, porque eu era bem magrinha, né? Você chega lá e pede uma caracu. Só que eu era assim como o papai. Uma vez eu tomei cachaça com limão, que dá-se o nome de caipirinha. E eu fui parar lá na Sandu, porque eu fiquei com um beiço desse tamanho, tudo inchado. Com as mãos todas inchadas, todas empolotadas, o rosto. Uma coisa horrorosa. E quando chegou lá na Lua de Mel, né? Aí o garçom chegou, eu toda metida, né? Eu quero uma caracu. E aí eu tomei a caracute de maiei, tadinho do noivo. Não, não. A noiva cadáver. Veio daí o filme. Daí veio o filme. Mas rolou o negócio lá. Ficou do zero a zero, não. Mas aí nós somos, até hoje nós somos comerciantes. Aquilo era novembro, final do ano, né? Então a gente teve que voltar rápido para a nossa casa e voltamos. E ali começou a nossa vida de casado. Aquela Lua de Mel, o Wagner, um gentleman, aquele homem que abre a porta do elevador, que abre a porta do carro. Coisa que eu acho lindo, que eu gosto. E eu me recordo que ele bateu com o carro. Ficamos sem carro. Mas mesmo assim a gente saía para jantar fora, ele descia do ônibus. Fazia questão de descer do ônibus na minha frente e me pegava no colo. Eu deixava todo mundo com inveja. E aí a nossa vida começou a prosseguir. E um ano, dois anos, aquela Lua de Mel, três anos. E com o passar do tempo eu já fui percebendo que o meu marido já não era mais aquele apaixonado, já não tinha mais aquela beleza, sabe? Aquela coisa de estar junto, de conversar. Estava sempre agitado, sempre ocupado, trabalhando. E quando saía, ele dizia que, à noite, ele dizia que era trabalho. E eu cheguei para a minha mãe e falei para a minha mãe. Mãe, eu estou sentindo que meu casamento já não é mais o mesmo. O Wagner nunca tem tempo, está sempre trabalhando na TV Globo, na TV Manchete. E nunca tem tempo para mim, já não me convida mais para sair. E aí ela falou assim, preta, olha só, o homem, ele custa mais amadurecer. A mulher não, ela amadurece mais rápido. Mas com certeza, quando vierem os filhos, vai mudar, você vai ver. Porque ele está elevando essa vida de solteira, de solteiro, mas quando vier os filhos, vai mudar. E eu, e aí uma manhã, eu amanheci enjoada e fui no médico com uma amiga vizinha e chegou lá, eu estava grávida. E foi aquela alegria, compramos champanhe, primeiro neto, primeiro bisneto, tanto da parte da família dele, como da minha família. E foi aquela alegria. Mas, queridos, foi só naquele momento. A minha vida já estava ruim e aí piorou. Wagner, como ele falou aqui, ele já bebia socialmente, ele é neto de portugueses. E ele já acostumado a beber. Nessa altura, já estava bebendo muito. Às vezes, eu abria a janela do meu quarto, quando ele saía, tinha uma porta para poder arejar, porque ficava aquele ranço da bebida. Eu fiz o pré-natal morando em Ricardo de Albuquerque, fiz o pré-natal na Tijuca. Os nove meses do pré-natal, ele nunca me acompanhou. Eu ia sozinha, os nove meses. E quando fez nove meses, nasceu o nosso filho, uma coisinha linda. E aí ele foi lá buscar, tudo bem, mas a minha vida piorou mais ainda. Porque aí eu já não podia mais acompanhá-lo, porque com o bebê, novinho, não tinha como. Então, eu fiquei, ficava ali jogada. Eu não posso dizer que ele gritava comigo, que ele levantava a mão para mim, nada disso. Era como, não tinha diálogo. Ele ia, entrava em casa, tomava banho, trocava de roupa. Ali era um lugar para isso, para trocar de roupa, tomar banho, trocar de roupa, comer e ir para a rua. E era assim. E eu, assim, dizia para mim, no meu coração, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu estou vendo que meu casamento vai acabar, não é? E quando o menino já estava, já, grandinho, que ele já sabia andar, falar, né? Quando eu pensei, ele chega em casa, lidar com aquelas mulheres da TV Globo, bonitas, elas sabem se portarem, elas sabem conversar, né? Ele chega em casa, eu falo de mamadeira, das coisas do cotidiano, de dona de casa, né? De repente, eu indo trabalhar, aí quando ele chegar em casa, eu vou ter o que conversar, vou conhecer outras pessoas, não é? Eu me lembro que ele quebrou, uma mulher pegou ele de frente, deitava de moto, quebrou os dois pés dele. E eu fui, cuidei dele aquele mês todo, ele ficou com gesso, ele ficou na parte de baixo da casa, e era com madre, e aquela coisa toda, aquele trabalho todo. Mas ali a gente estava junto, e eu, assim, via uma esperança no meu coração. Eu pensava, dessa vez vai dar certo, vai mudar, não é? Mas, naquele dia, ele foi tirar o gesso, e eu fiquei toda feliz, e eu falei, hoje vai ter festa. Falei assim, hoje vai ter festa. Peguei, arrumei a casa toda, botei flores, botei perfume, botei a colcha mais bonita que eu tinha, tudo para agradar. E fiz a jantinha que ele gostava, comida. Aí, quando deu nove horas, chegou um amigo dele, que era um médico, até faleceu agora em novembro. Chegou lá, e aí, Wagner, como é que é? Vamos nessa? Tudo pronto, tudo arrumado. Eu, nunca, e ele foi. Eu, nunca, passou pela minha cabeça em me desquitar, em me separar. Naquela ocasião, a maioria das minhas amigas que estudaram na Barão, né? Que viveram comigo desde a infância, já tinham, já, já estavam já separadas, desquitadas. Eu, nunca, eu casei, mas eu nunca pensei, eu sempre pensei e penso, que o casamento é para sempre. Eu lembro quando o papai sepultou mamãe, né? No cemitério lá de Valença. É, naquele dia, naquela tarde, ali é que eu vi que o casamento é o fim ali. Eu estava muito triste, mas eu pude perceber isso. Ali é que era o fim, não é? E eu sempre quis isso para a minha vida. Mas, naquele dia, eu fiquei muito triste. E eu peguei o menino, saí para o lado de fora, né? Para ir embora. Só que estava chuviscando, olhei para o céu. E aí, eu pensei, olhei para o menino e pensei. Ele é novo, eu sou nova. Eu vou me casar de novo. Ele também vai se casar. A pessoa com quem eu me casar, já também já foi casada, vem com o filho. E que aqui, casar com ele também, já foi casada, vai vir com o filho. Gente, vai ser aquela miscelânea, deixa eu voltar para dentro de casa. E abri a porta e voltei para dentro de casa. E continuei a perseverar. E, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu falei, já sei, eu vou trabalhar. E fui trabalhar numa boutique muito famosa do Rio de Janeiro. E depois que eu cheguei lá, eu conheci uma menina. E essa menina era muito louca. Muito, muito louca. E eu passava boa parte do tempo com aquela moça. E eu abria o meu coração. Eu contava tudo para ela. Eu contava a minha vida toda para ela. E ela tinha uma raiva do Wagner. E ela dava aquele conselho assim. Larga aquela porcaria. Larga aquele traste. Aquilo não presta. Ela me chamava pelo nome do meu filho. Ela, Kim, você é uma moça nova com um filho só. Deixa de ser boba. Larga aquela porcaria. Homem é que nem biscoito. Vai, um e vem 18. Não sei de onde ela tirou isso. E aí, era isso que ela falava. E aí ela disse assim, olha só. E ela tinha uma raiva. Por quê? Porque eu fazia tudo para o Wagner me enxergar. Se você desse uma receita. Fala assim, olha. Mamãe um dia falou assim. Deixa ele com uma pulga atrás. Se alguém desse uma receita, eu fazia. Ela disse, olha. Vou te levar num lugar. Vamos ver se ele não vai te olhar. Porque eu comprava bolsa, sapato, tudo combinandinho. A sombrancelha eu botava chapéuzinho. Para ver se... É, para ver. E aí, chegamos numa loja de lingerie. Ela, menina, pega aquilo ali. Aí, era um baby doll vermelho, transparente. Coisa horrível. E aí, a gente, olha. É porque nós somos limitados. Eu não sabia disso. Eu não sabia que nós somos limitados. Deus, não. Mas nós somos. Então, eu queria levar meu casamento. E aí, ela disse, olha só. Eu tinha o cabelo aqui. Aí, ela falou assim, olha só. Esse cabelo cafona. Tu pega esse cabelo, molha com água, prende ele com um laço de fita, citinho vermelho, deixa caído, pega assim e fica que nem uma guel. Aí, eu escutei. Às vezes, ele chegava na garagem e não conseguia sair. De tão bêbado que ele estava, ele não conseguia sair. Os amigos chegavam lá e falavam assim, o que houve com o Wagner? Eu digo, é isso aí que você está vendo. Não aguento eu sair do carro. Dormia lá, meio dia, está aí lá, a boca aberta. E aí, eu escutei o barulho do carro e vi que ele vinha. Aí, corri, botei, tirei meu pijama, botei o baby doll, fiz o que ela falou, botei meu cabelo igual o Guel. E fiquei bem assim, ó, na porta do quarto, né? E ele, quando ele subiu as escadas, foi subindo, né? Eu estou lá, né? Aí, assim, aí ele, o que que é isso? Aí, quando ele falou aquilo, o que que é isso? Aí, eu peguei, olha, hoje, eu falo sossegada, né? Porque já passou, mas, olha, eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei com muita vergonha. Eu chorei a noite toda. Sábado, eu dobrava, não é? E eu tive que botar um óculos escuro. Eu chorei muito. Mas porque eu não sabia que nós somos limitados. Eu não queria que meu casamento acabasse. Tudo, se ele chegasse e falasse uma palavra, sabe? Eu já me dava esperança. Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouquinho, ele fazia uma coisa ruim. Ou falava uma coisa. E aí, voltava tudo para trás. Vamos para a casa de Ana. E eu falei, ai, meu Deus, ele quer continuar casado. Vamos para São Paulo. Chegou lá. Ah, o bip tocou, tem que voltar. Mas você fica aí com Ana, com Hélio. E quando eu voltei para casa, fui arrumar a casa. Tinha uma, tenho até hoje uma mesinha de centro chipandeli. Gente, sabe o que eu encontrei na mesinha? E na camisa, que até hoje eu tenho costume de chegar, pendurar a camisa. Dentro do bolso, em cima da mesinha, estava cheio de clips de cabelo. Grampo de cabelo de mulher. Porque Jezebel, ela faz isso. Ela diz, olha só, sua boba. Dormi na tua casa com teu marido. É assim que elas fazem. Que é para você saber mesmo, que é para destruir. E eu amanheci muito triste, muito chateada, muito desgostosa da minha vida. E eu não sabia porquê. E eu fui para fora. E nisso, olhei assim minha vizinha. Olhei para ela. Eu dava bom dia, boa tarde. Mas ela era crente, entendeu? Então... Mas naquele dia, eu olhei para ela. Eu corri para os braços daquela mulher. Ela tinha dois peitões assim, grande. Coisa gostosa. Quando você está sem chão. Quando você precisa de um abraço. E ela, uma mulher sábia, me pegou. Abriu o portão da garagem dela. Me levou para dentro da casa dela. Me colocou sentadinha numa poltrona. Foi até o piano. Pegou uma caixinha linda. Que eu nunca tinha visto aquilo. E disse assim, que me tira. E eu tirei. Quando eu tirei, estava escrito assim. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Lourdes, que coisinha linda. Que versinho lindo, Lourdes. Porque eu sempre gostei de versos. Que versinho. Ela disse, que mico. Isso é um salmo. Quem escreveu foi o pai de Salomão. Rei Davi, que mico. E foi até o quarto. E pegou a Bíblia. Que é a palavra de Deus. E ela abriu no Salmo 23. E ela disse assim, lê. E aí eu li. Queridos, à medida que eu ia lendo. Eu não sei passar para vocês. O que eu senti naquele dia. Eu estava muito triste. E à medida que eu ia lendo. Era um frescor que me dava. Era uma esperança. E quando chega no verso 6. Que diz, certamente. Que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu conhecia a bondade por causa de mamãe. Nós éramos pessoas simples. Mas quando chegava Natal. Quando tinha que dividir alguma coisa com outra pessoa. Minha mãe dividia. Então eu conhecia o que era a bondade. Mas misericórdia. Essa palavra. Eu não conhecia. Não estava no meu vocabulário. E ela viu que eu me agradei tanto daquela palavra. Que ela pegou. Me deu a Bíblia dela. Ela me deu a caixinha. Ela me deu um cantor cristão. E ela me deu um conselho. Tão linda. Ela disse assim. Kimi, o dia que você procurar uma igreja. Procure uma igreja que tenha raízes. E eu fui para casa. Só que eu tentei ler. Mas não conseguia. Eu achava aquelas letrinhas enjoadas. Eu digo, meu Deus, eu não entendo nada. E eu fui. Deixei a Bíblia guardada. E o tempo foi passando. Os meses foram passando. E um dia. Eu indo trabalhar. Eu, assim. Toda vez que eu ia trabalhar. Eu acordava. Diante de uma igreja. E eu dizia no meu coração. Um dia. Eu ainda venho nessa igreja. Só que eu não sabia que existia essa coisa de denominação. Não sabia. E aí. Um dia eu estou em casa. Muito triste. Wagner já fazendo propostas. Propostas, assim. Que não vale nem a pena eu falar aqui. Decorosas. E eu estava muito triste. E eu fui para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto. Eu tinha batido a cota. A super cota. Eu era a melhor vendedora. E eu sentei na beira da minha cama. E eu disse assim. Olhando para o teto. Eu não sabia que eu estava fazendo uma oração. E eu falei assim. Por que? Por que? Que eu estou me sentindo assim. Se eu estou com dinheiro. Bati a cota. Super cota. Né? Se o Kim está com saúde. Ele está bem. Tudo bem que o Wagner é um bebê rum. E o... Dorme fora de casa. Tem amante. Mas das minhas vizinhas também é a mesma coisa. Por que que eu estou assim? E aí eu fui até onde estava a minha bíblia. Eu que não entendia nada. Abri. Deuteronômio 28. Depois em casa. Vale a pena ler. É muito lindo. E... Deuteronômio 28 dizia assim. Será que se ouvires a voz do Senhor? Teu Deus que hoje te ordena. Hoje. Hoje. Se ouvires os meus mandamentos. Eu vi que Jesus. Ele não quer o nosso coração. Amanhã nem depois da manhã. Não. É hoje. É hoje que Ele quer o nosso coração. Queridos. Naquela noite. A graça do Senhor. Me alcançou. Ali eu tive um encontro com Jesus. Com o meu rei. E... Eu lembrei daquela igreja. Falei assim. Isso era um domingo. Eu falei assim. Ah... Domingo eu vou lá naquela igreja. Os crentes. Tem vestido? Eu também tenho. Bíblia eu também tenho. Cantor cristão também tenho. E fui. Quando eu cheguei lá. Aí veio uma irmã com dois peitos desse tamanho. Um colo gostoso. E ela me abraçou. Seja bem... Isso é tão importante. Seja bem-vinda. Me colocou sentadinha. E eu nem sabia que era a escola bíblica dominical. E aí... Me entra uma moça tocando piano. Gente... Eu só estava acostumada com Led Zeppelin. Pink Floyd. Aqueles rock pauleira. E aquela mulher tocando aquele piano. Parecia que eu estava no céu. Será que eu morri? Eu pensei. Parece que eu estou no céu. Que coisa linda. Daqui a pouco me entra o pastor. Com o aparelhinho no dente. Com o rabichozinho. Cabelinho meio comprido. Com o rabichozinho aqui. Com uma dicção bonita. Eu que fazia a ideia de pastor. Aquele cara baixinho. Barrigudo. Careca. Sisudo. Né? E ele falando. Naquela manhã. Ele estava falando de Zaqueu. E eu falei. Que coisa linda. Que história linda. Fiquei maravilhada. E queridos. Sabe o que eu fiz? Eu fiz que nem Zaqueu. Peguei na mão de Jesus. E levei ele para a minha casa. Olha. Um dia. A doutora Edmeia falou assim para mim. Falou assim. Que, Mico. Muita gente. Tem casa. Poucos tem lar. E naquele dia. Eu peguei na mão de Jesus. E levei para o meu lar. Pela fé. Pela fé. Porque ainda sofri muito. Por muitos anos ainda sofri. E aí. Eu fui. Comecei. Dali. Eu comecei. Eles foram lá em casa. Me visitar. Comecei a frequentar a classe novos convertido. E três meses depois já me batizei. Eu e meu filho. E comecei a ler a Bíblia. Queridos. Leia a Bíblia. É a palavra de Deus. Se você quer resposta para a sua vida. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Meu pastor falou assim. Que, Mico. Sai do livro de João. Eu fiquei um ano no livro de João. Sai do livro de João. Vai viajar nas cartas de Paulo. Viaja com Paulo. E eu comecei a aprender. E eu comecei a orar. Buscar a Deus. Eu olhava para o meu esposo. Não com um olhar de raiva. Porque, afinal de contas, ele tinha me tirado da casa dos meus pais. Não é? Mas, eu comecei a olhar para ele com o olhar de Jesus. Eu sempre costumei tirar os sapatinhos dele. Não é? Chegava bêbado. Já era costume eu tirar os sapatos. Mas, eu comecei a impor as mãos. Era muito difícil eu visualizar ele indo para a igreja. Entrando comigo, com a Bíblia e o nosso filho. Era muito difícil. Mas, eu comecei a orar. Eu descobri o jejum. Queridos. A Tânia falou, né? Tânia, eu fiz junto com vocês. E, já estou desde o dia 4. Fazendo aquele de 21 dias. Mas, fiz o seu. Entendeu? E, descobri o jejum. O jejum, você fica bem... Ele te leva para você ficar bem pertinho de Jesus. E, eu comecei a ver que o diabo... Eu descobri isso. O que estava por trás de tudo isso. Que era o diabo. Que é o Satanás. Mamãe não gostava que a gente falasse esse nome. Não podia se pronunciar esse nome dentro da nossa casa. Mas, eu falo... O diabo veio para matar, roubar e destruir. Diferente do nosso Deus, do nosso Jesus. Que veio para dar vida e vida com abundância. E, eu comecei a orar. Comecei a buscar Deus. E, um dia, eu fui num chá. Não é? E, naquele chá, eu falei... É uma oportunidade para eu trazer o Wagner para Jesus. Porque, na igreja, ele até ia... Me deixava lá na porta. Ficava no botiquinho do lado. No barzinho do lado. Às vezes, quando eu saía... Cadê ele? Me esquecia. Ia embora. E, aí, um dia... Sempre, ele me chamava para ir nos lugares que ele queria. Eu chegava para o meu pastor. Tinha domingo que eu dizia assim... Pastor, eu fui acostumada a ir de manhã e de noite para a igreja. À noite, não conta comigo, não, viu? Eu vou para o sambódromo. E, ele disse assim... Vai sim, irmã Quimico. E, me abençoava. E, eu ia. E, aí, eu cheguei para ele. Falei assim... Wagner, olha só. Você me chama para o bingo? Eu sempre vou, né? Então, vai ter um jantar de homens de negócio? Aí, eu queria... Assim, que você me acompanhasse. Essa é tão boa. Eu mudei, gente. Calma aí. Tinha gente me olhando, tipo... Vou pegar ele na saída. Eu mudei. Há caminhos que o homem parecem bons. Mas, no final, são os caminhos de morte. Eu estava morrendo cada dia que passava. Achando que estava fazendo tudo certo. Porque estava ganhando dinheiro. Que a empresa estava crescendo. E eu não dava a mínima para a Quimico nem para o nosso filho. Meu filho cresceu. Eu não acompanhei quase nada do crescimento dele. Mas, eu achava que estava fazendo tudo certo. Achava que era o cara. Até que... Muitas coisas ruins começaram a acontecer na minha vida. Tive vários livramentos de morte, de acidente, de carro, de moto. Mas, não conseguia entender nada disso. Não conseguia entender que Deus estava me livrando. E, um dia, tive um problema de separação na empresa. E, aí, comecei a entrar no caos, no colapso financeiro. E, aí, comecei a ter vontade de me matar, de suicidar, acabar com tudo. E, eu saía, às vezes, de casa e falava, vai ser hoje que eu vou acabar com esse negócio todo. E, eu fui defiando, defiando, cada dia, mas sem nada, até chegar ao ponto de ter que ficar dentro de casa. Era uma agonia para mim, eu acordar e ficar dentro de casa. Eu tinha trânsito livre em várias emissoras de TV, várias produtoras de filmes, comerciais. E, de repente, parou tudo na minha vida. Ninguém ligava para mim, para nada. Eu não conseguia acesso a lugar nenhum. E, eu só tinha esse pensamento. Eu vou me matar, eu vou acabar com isso. E, um dia, eu estava em casa, acabei de tomar café da manhã. Eu sempre sentava lá do telefone, esperando aquele bendito telefone tocar, que fosse alguma oportunidade de trabalho. E, estou sentado ali, aqui, Mico vira para mim e fala assim, a gente precisa ter uma conversa séria. Pelo tom de voz, eu já sabia que o papo não ia ser bom. Afinal de contas, com o tempo, a gente conhece. Só que olhar, já sabe. E, eu falei, tá bom. Sobre o quê? Sobre os relacionamentos teus fora de casa. Eu tinha aprendido lá em Ricardo de Albuquerque, que o homem tem que negar até morrer. Não sei se aqui, na freguesia, aqui, no anil, é assim. Mas, lá em Ricardo de Albuquerque, era assim, ó. Negar até morrer. E, eu fui botar isso em prática naquela manhã. Fui negando tudo, desmentindo tudo. E, de repente, ela meteu a mão numa faca que estava em cima da mesa. Uma faca desse tamanho. Quando eu vi aquela japonesa com aquele facão na mão, eu lembrei daqueles filmes de samurai. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu vou virar um sushi, né, cara. E, ó, perna pra quem te quer, né. Foi alternativa número única. É, afinal de contas, ou corre ou morre, né. Entre ocorre ou morre, eu prefiro ocorre. E, saí correndo dela pelo meio da rua, lá em Ricardo de Albuquerque. Agora, vocês imaginam, eu nascido e criado naquele lugar. Pra todo mundo aí, eu era o cara de sucesso. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo naquele momento. Só eu sabia. Nem ela imaginava. E, agora, aos 36 anos de idade, correndo da mulher pelo meio da rua. Uma vergonha, um caos pra mim. Mas, era melhor correr que morrer. Né, e, lá, uns 300 metros depois, eu parei, olhei pra trás. Ela estava no portão. Ela não saiu, né. Apesar do nome ser quimico, ela não pagou esse mico. Deixou só pra mim. Né. E eu falei, bom, tô salvo, né. Mas, aí, rapidinho, a ficha caiu. Falei, mas, peraí, agora eu vou pra onde? Né. Eu não tinha outro lugar pra ficar. Não tinha dinheiro pra ir pra lugar nenhum. Não tinha nada na vida mais. Só tinha aquela roupa do corpo pra ficar na rua. Aí, fiquei pensando. Falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, fui pra um telefone pra tentar ligar, arrumar algum trabalho e nada. Aí, falei, bom, vou ligar pros meus amigos. Né, porque, afinal de contas, eu tinha muitos amigos. Eu tinha uísque pra beber, tinha carro pra emprestar, tinha dinheiro pra bancar viagem e bancar as presepadas na rua. Eu tinha muitos amigos. Aí, liguei pro primeiro, expliquei tudo a ele. Falei, cara, a Kimiko quer me matar. Que nada, rapaz. A Kimiko, daqui a uma semana, ela nem lembra mais disso. Tá, mas essa semana eu vou dormir aonde? Aí, o cara desligou o telefone. Aí, liguei pro segundo, a mesma coisa. Terceiro, quarto. Aí, eu falei, caramba, tô na rua. Quando começou a anoitecer, fiquei pensando, o que que eu vou fazer da vida? Fui na casa do meu irmão, minha cunhada me expulsou de lá. Ninguém quer um traste ruim, né? Que é a verdade essa. Aí, eu falei, quer saber do negócio? Eu já tava pensando em morrer mesmo, eu vou pra casa. Que aí, resolvo a vontade dela de me matar, né? E resolvo a minha vontade de morrer. Ajudo, resolvo os dois problemas. E fui pra casa, né? Muito macho, né? Só quando foi chegando perto de casa, aí o passo foi diminuído. Já não era tão macho assim, né? Aí, entrei naquele efeito Michael Jackson, né? Parecia que ia pra frente, mas tava andando pra trás. Moonwalk, né? Não conhece, né? Aí, eu parei, assim, na calçada, né? Do lado de casa, pensando, comecei a pensar, caramba, o que que eu fiz com a minha vida? De olho fechado, na calçada. Quando eu abri os olhos, eu tava em frente ao portão da vizinha, que um dia falou de Jesus pra ela. Aquela do... Aí, fiquei olhando pra ela, assim, ela me olhando também. Ela virou e falou assim pra mim, Wagner, volta pra casa. Aí, eu falei, caramba, até essa crente quer que eu morra, cara? Sobrou ninguém do meu lado, né? Ela falou assim, ó, já conversei com a Kimiko hoje, pode voltar pra casa. Parece que ela leu o meu pensamento, né? Aí, eu voltei, confesso que bastante cabreiro, né? Entrei em casa, já maquinei tudo. Vou pro segundo andar, tomar um banho e tal, amanhã é outro dia, né? E fica mais tranquilo. Fiz isso, subi, quando eu entrei, ela falou, e aí, tá tudo bem? Boa noite e tal, tá tudo bem, vou tomar um banho. Subi e tal, quando preparei tudo que eu viro pra ir pro banheiro, tá ela na porta do quarto. Fala assim, a gente precisa terminar o assunto. Rapaz, eu olhei rápido pra janela, tudo fecha. Devia ter uma lei proibindo esse monte de coisa na frente de janela. A janela tinha que ficar aberta, sem bandou, sem cortina, sem nada. Eu olhei, até eu abri isso tudo aí, já virei o queijo suíço, né, cara? E falei, bom, tá bom, o que você quer saber? Aí, falei a verdade toda pra ela, e ela me fez uma pergunta que aquilo ali me desmontou todo. Ela falou assim, por que você não foi homem pra falar a verdade antes? Eu fiquei pensando, eu falei, mas peraí. Pô, eu achava que eu era tão homem, cara. Né, porque eu ficava na presa e parda aí no meio da rua, desfilando de carrão pra lá e pra cá, gastando, gastando. Naquele momento, eu falei, peraí. Ser homem é totalmente diferente do que eu tava imaginando, né? E ela me perguntou, agora, cadê seus carrões? Cadê seu dinheiro? Cadê suas emissoras? Cadê seus amigos e cadê suas amantes? Eu falei, ó, não tenho mais nada, ninguém quer mais nada comigo. Ela falou assim, tem uma pessoa que quer, e essa pessoa é a única que pode mudar a tua vida. Ela falou, tá bom, então me apresenta, quem é? Ela falou, é Jesus. Aí eu fiquei bem assim, não era bem o que eu queria ouvir, né? Ela falou, tá, então onde é que Jesus tá? Vamos lá falar com ele. Ela falou assim, então eu vou te ajudar. Você quer que eu te ajude? Eu falei, claro, eu quero. Eu tinha que concordar com tudo também, né? Mas eu precisava de mudança. Gente, quantas vezes eu acordava, eu não sabia realmente se eu tinha chegado em casa. Eu falava, caramba, cadê o carro? Cadê minha moto? Eu não tinha certeza se eu tinha vindo com o meu carro, se eu tinha vindo de moto, se eu tinha chegado mesmo em casa. Às vezes eu me olhava no espelho e falava, caramba, eu não posso viver mais essa vida, mas eu não aguentava. Eu ia botar o pé na rua e começava tudo de novo. E aí, naquele dia, ela falou assim, então eu vou te ajudar. Falei, tá bem. Ela me convidou para ir a um jantar, esse jantar de homens de negócios. Era tudo o que eu queria, né? Era um prato cheio para quem estava quebrado, um jantar de homens de negócios. E ela fui eu, cheia de boas intenções, né? De fazer negócio com alguém. E cheguei naquele jantar de uma associação chamada Adonep, e aí eu já fui impactado logo que eu cheguei. Porque assim que eu botei o pé naquele lugar, veio um cara grandão, parecia até meu amigo aqui. Levanta um minutinho. O cara me deu um abraço gostoso, falou, rapaz, estou muito feliz de você estar aqui. Eu fiquei olhando para aquele cara, eu falei, pô, ele não me conhece, está feliz de eu estar aqui. Aí veio o segundo, me deu um abraço também, falou, pô, cara, que bom que você veio. Aí veio o terceiro, eu falei, pô, esse jantar foi feito para você. Aí eu já comecei a abraçar também, beijar, eu falei, pô, estou bem na foto, né? E todo mundo aqui cheio da grana, todo mundo feliz e tal. Eu falei, estou no lugar certo. E de repente, jantamos, aí veio um homem, começou a contar o relacionamento dele com Deus, que Deus tinha feito na vida dele. Eu fiquei prestando atenção naquilo. Ele era um mega empresário aqui do Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, a empresa dele, bem grande lá, escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Doutor Ergue Lentes. Depois ficamos amigos. Aquele homem me ouviu muito. Outro dia eu estive com o filho dele aqui na Saga Nossa Terra, foi um momento muito gostoso. E aí, aí, eu fiquei, parecia que tinha levado uma marretada na cabeça. Eu falei, se Deus fez isso tudo na vida desse homem, Ele pode fazer na minha também. Mas será que Ele quer? Aí entra a dúvida, né? Entrou a dúvida. Não, mas será que Deus quer? Eu já fiz tanta besteira, fiz tanta coisa ruim, já maltratei tanto minha esposa, já desfiz tanto dos meus pais, e tal, e de repente, Ele parou assim de falar, Ele falou, olha, vou dar um recado aqui para uma pessoa, que essa semana ainda, saiu de casa, para se matar. Aí eu, antenei, eu falei, será que tem algum concorrente aqui? Não, né? Aí eu falei, bom, isso é comigo. Aí ele falou assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Aí eu falei, pô, mas ainda fiquei, né? Eu falei, Deus, eu gostaria que o Senhor fizesse alguma coisa assim, diferente, antes de eu chegar em casa com a minha esposa. Fora daqui, porque aqui tem um monte de gente, eu quero que o Senhor fale direto comigo, que quer mudar a minha vida. E Deus é tão bom, pastor, que Ele ouviu a minha oração, lá dentro daquele restaurante. Né? Na volta na estrada do Catonho, né? Deus nos livrou de um acidente aí, e aí no meio da estrada do Catonho, né? Eu falei para ela, isso tudo que está acontecendo aqui, é porque Deus vai mudar a minha vida. A partir de agora, vai começar uma nova fase na minha vida. Eu estou entregando literalmente a minha vida, nas mãos de Deus, e você vai ter um marido de verdade, meu filho vai ter um pai de verdade, a partir de agora. E fomos para casa, deitei, dormi, acordei no dia seguinte, onze horas da manhã, quando eu olhei, caramba, onze horas, aí comecei a me arrumar todo rápido, mas está com pressa para quê? Tu não tem nada para fazer, não tem para onde ir. Ela foi, não, mas vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Sabe quando você está com aquela certeza, sem nenhuma sombrinha de dúvida? Aí tomei o café da manhã, falei para ela, pega a sua Bíblia, lê alguma coisa aí para mim. E ela abriu uns dez mandamentos, de repente ela lê assim, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Eu falei, pode parar, que eu vou lá na casa do meu pai. Fui até a casa do meu pai, para pedir perdão a ele, de tudo que eu tinha feito, de desagradável, de ruim, de maldade, de desonra contra ele. Aí, conversei muito com meu pai, quando cheguei na casa dele, por volta de meio dia, meu pai já ficou, falou, qual o problema de hoje? Ela falou, não pai, hoje não tem problema, tem solução. E aí, fui pedindo perdão a ele, por isso, 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 isso. Eu falei, pai, pena que eu não tenho mais como resolver a situação com a minha mãe, porque minha mãe já morreu, mas, eu tenho certeza que se ela estivesse viva hoje, ela ia ficar muito feliz. Eu quero dizer que a partir de hoje, o senhor tem um filho de verdade. E aí, nos abraçamos, meu pai entendeu que Jesus era a solução para a vida dele também, para o nosso caso. E eu saí daí, eu falei para ele, agora eu vou consertar lá em casa. E fui para casa, pedi perdão a minha esposa, pedi perdão ao meu filho, e comecei a resolver a minha vida. Engraçado, é que eu estava aí, aquele dia, para mim, eu estava vivendo uma alegria tão grande, estava duro do mesmo jeito, mas eu estava com tanta certeza, que as coisas iam mudar, porque eu já estava vivendo a mudança, as minhas atitudes. E outra, eu dormi aquela noite sem uma gota de álcool, que ela me pediu que no dia do jantar eu não bebesse. E eu honrei o que eu prometi a ela, eu falei, tá bom, eu não vou beber, e naquele dia eu não bebi, e dormi a noite toda sem beber. Coisa que há anos, vinte e tantos anos, não acontecia. E eu falei, pô, esse negócio vai mudar, vai mudar, e aí Deus começou a me dar alguns trabalhos para fazer, eu fui saudando todas as dívidas que eu tinha contraído, as coisas começaram a mudar, montei uma outra empresa, e meu filho, eu já estava grandinho, comecei a levar ele para trabalhar comigo, e aí estava tudo correndo muito bem na nossa vida, a família toda andando juntinho, com o maior prazer de trabalhar nos encontros de casais, na própria Donep, e, poxa, eu vivendo na maior felicidade, a empresa começou a prosperar, a crescer, nós fazendo eventos aí, em alguns lugares do Brasil, e um dia meu filho, lá pelos dezoito anos, começou a querer voar, saía da igreja, ah, vou dar uma voltinha aí e tal, e aí volta lá para o versículo, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra, volta lá para o Vérbios 14 e 12, há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final são caminhos de morte, e eu comecei a conversar com o meu filho, ó filho, não dá, esse negócio não vai dar certo para você, não deu para mim, não deu para um monte de gente que você conhece, e não vai dar para você, ah pai, mas eu tenho que aproveitar, tenho que curtir a vida, eu sou novo e tal, a garotada, a mulherada, fica doida e tal, não, quem está doido é você, cara, para com esse negócio e tal, aí teve relação com uma menina, a menina ficou grávida, aí nasceu o filho, ele falou, não, vou morar com ela, ele foi morar com ela, mas para não ficar debaixo da nossa rigidez, e eu sempre conversando com ele, cara, sai desse negócio, para com esse negócio, fica quieto, fica com a igreja, já que você está com a garota, fica direito com ela, toma conta do teu filho, não pai, está tudo certo, está tudo certo, e começou, aí para os bagfunk da vida, essa desgraça de bagfunk, começou a arrumar um monte de brigas, um monte de confusões, e acabou morrendo assassinado, em 6 de abril de 2004, foi uma pancada muito grande, na minha cabeça, na cabeça da Quimico, mas eu sempre tive um diálogo com Deus, muito tete a tete, muito de conversar mesmo com Deus, e naquela noite, não foi diferente, quando eu recebi a notícia, eu parei, falei, Deus, não estou entendendo o que está acontecendo, eu entreguei a minha vida, sempre oro pela minha família, sempre entreguei a minha família nas tuas mãos, eu não aceito perder meu filho para o diabo, e aí acabei de falar isso, o telefone tocou de novo, era uma pessoa, amigo nosso, falou assim, Wagner, vou te dar uma notícia boa, terça-feira passada, o Quim, foi na igreja do pastor Carlos, que é um pastor muito meu amigo, e lá ele se reconciliou com Jesus, e disse que não queria mais saber, da vida que ele estava levando, que o coração dele estava limpo, para Deus fazer o que quisesse com ele, e aí eu entendi, que essa era a resposta, para o meu questionamento, falei para o Quimico, olha, eu tenho duas opções, uma é voltar lá no passado, e eu resolver isso do meu jeito, e a outra, é lembrar que Jesus, um dia morreu naquela cruz, para me perdoar de todos os pecados, e nós nos ajoelhamos aqui, perdoar esses jovens, que fizeram isso com o nosso filho, e foi essa a nossa decisão, naquela noite, nós nos ajoelhamos, para a sala da nossa casa, para perdoar os jovens, que tinham feito aquilo com o nosso filho, no dia seguinte, fui cuidar lá das coisas, do sepultamento, e fui para o cemitério, lá em Ricardo de Albuquerque, quando cheguei lá, foi a última pessoa a chegar lá, deu um monte de problemas, de documentação, e quando eu cheguei, tinha muita gente naquele cemitério, muita, muita gente, e quando eu entrei, vi os rostinhos dos meus amigos, os que andavam realmente comigo, e aí Deus me deu a oportunidade, de trazer uma palavra, para todos que estavam aí, e foi um dia que marcou a minha vida, porque muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, muitas pessoas voltaram para Jesus, alguns hoje são missionários, pastores, estão aí, gente pelo mundo, em vários lugares, e eu vi que, nós podemos aproveitar todas as oportunidades, para falar de Jesus, eu sei que nós vivemos em um mundo corrido, um mundo frenético, mas, Deus nos dá oportunidade todos os dias, seja nos bons ou nos maus momentos, o sol vem, vem para todos, a chuva, o furacão, também vem para todos, o furacão passou, destruiu áreas, de gente muito pobre, mas destruiu áreas, de gente milionária, o negócio, qual é o teu alicerce, na hora do furacão, essa que é essa diferença, as pessoas querem te ver, é na hora da adversidade, porque na hora que está tudo bem, tudo correndo bem, é fácil, as pessoas fazerem uma boa avaliação, é fácil, nós darmos um bom testemunho, mas na hora que o negócio aperta, é que Deus quer ver qual é a nossa postura, qual é o nosso testemunho, se nós estamos dispostos mesmo, a falar do amor de Deus, e eu lembrei, que diz João 3,16, naquela noite, e naquele dia seguinte lá, que Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu, o único filho dele, para morrer no meu lugar, eu estava perdendo um filho ali, que não estava morrendo pelos outros, morreu porque foi fazer besteira na vida, quero dizer para vocês jovens, que estão aqui, cuidado com quem vocês andam, cuidado para quem vocês emprestam o ouvido de vocês, cuidado com o que vocês falam, cuidado com as atitudes, eu repreendi meu filho essa semana, porque ele botou uma coisa na internet, eu falei, olha, você fez, cometeu um ato, insano, porque você posta alguma coisa aí, pessoas que você nem conhece, vão ver isso aí, e pode tomar uma atitude ruim contra você, ele era só uma besteira na internet, eu falei, cara, qualquer coisinha que nós fazemos, para você pode ser uma coisinha desse tamanhinho, com essas baboseiras de internet, usa isso aí para benefício, para fazer alguma coisa, que te traga benefício para você, para a nossa família, a internet é uma ferramenta muito legal, mas se você não souber usar, ela é uma arma poderosa, para autodestruição, e para destruir os outros também, nós vemos um monte de gente aí, se degladiando na internet, a troco de nada, todo mundo quer ser o dono da verdade, está usando isso aí, só para, até, para denigrir o próprio evangelho, é só um parênteses que eu estou abrindo, para os jovens, porque, o mundo, eu sei que seduz, eu já fui jovem também, eu sei o que é isso, eu ficava quatro, cinco noites, sem aparecer em casa, deixava todo mundo doido, que meio que não sabia, se eu estava vivo, se eu estava morto, eu estou vivo hoje, pela pura misericórdia de Deus, porque eu sei tudo, eu sei de muitas coisas, que ela nunca imagina, que aconteceu comigo, então, você que está aqui hoje, você que já é casado, também, aproveite sua esposa, aproveite seu filho, aproveite seu marido, as coisas lá de fora, só vão te trazer problema, só vão te trazer derrota, porque, a minha vida, chegou-lhe aos 36 anos, eu era um cara derrotado, achando que eu estava curtindo, que eu estava vivendo, ah, vou viver os prazeres do dia a dia, mas no final, era o caminho de morte, que eu estava com vontade, só de me matar, quero que você saia daqui hoje, não saia daqui triste, você saia para refletir, sobre a sua vida, sobre o tanto que você pode ser feliz, ao lado de Jesus, tanto que você pode ser feliz, com a sua família, tanto que você pode ser feliz, respeitando seus pais, respeitando seus filhos, respeitando seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de estudo, respeitando as pessoas, de uma forma geral, porque o que mais acontece no mundo, hoje é a falta de respeito, não é pastor? Ninguém respeita mais ninguém, o jovem não se preocupa com a mulher grávida, não se preocupa com a pessoa de idade, então, você saia daqui, para refletir sobre a sua vida.